A mínima em Anápolis varia entre 9 e 10 graus. A sensação térmica fica abaixo dos 7 durante a madrugada e ao amanhecer. Quem mora na rua sofre com essa mudança climática. Hoje a cidade tem cerca de 30 pessoas sem um lar. E para ajudar, a Prefeitura oferece um alojamento no Ginásio Internacional Newton de Faria. A equipe de abordagem passa fazendo essa comunicação com as pessoas que estão em situação de rua para que elas venham passar a noite aqui no Ginásio. Aqui é disponibilizado também alimentação, o banho quentinho, o cobertor. E é um trabalho permanente. Mas a preocupação com o próximo não para por aí. Uma outra campanha que é realizada aqui em Anápolis é a do agasalho. O programa Voluntários do Coração da Prefeitura está arrecadando cobertores e blusas. Tudo que é arrecadado é doado para moradores em situação de rua. E também para famílias carentes aqui do município. Até agora, 2 mil cobertores foram doados. Mas essa quantidade não é suficiente. Por isso, se você puder ajudar, são 12 pontos de arrecadação. A lista com os endereços está no site da Prefeitura. Anápolis.go.gov.br Aqui no Ginásio Internacional, ao lado da Academia Sérgio Borges, na própria Prefeitura, na Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, o Supermercado Rio Vermelho, o Senai, a Uni Evangélica, nós temos vários parceiros. Obrigado. Obrigado.